Outros anúncios possam acontecer ao longo dos dias. Líder. Bom dia a todos, bom dia a todas. Prefeito Napoleão, deputado do governo, nossos vereadores, amigos. Queria sim, tenho um desejo e a vontade de poder estar hoje aqui anunciando. Não é hoje ainda, mas tem que trabalhar. Tenho um desejo de poder reforçar e ratificar o nosso desejo de contribuir na cidade. Mas quando aceitei no ano passado, prefeito Napoleão, foi desafio de ser líder do governo, o fiz por acreditar no seu trabalho, na sua dedicação, no seu secretariado. E hoje o que me motiva a trabalhar o PR para que esteja com você é que ainda vejo nos seus olhos o brilho necessário para transformar a cidade, para atender as demandas, as necessidades e as prioridades do nosso povo, da nossa gente. E esse brilho do seu olhar, dos nossos companheiros, é que me faz me dar motivação e energia para poder buscar e trabalhar o PR para que sejamos juntos, de mãos dadas, nessa aliança vitoriosa, que eu tenho certeza será, se Deus quiser, no primeiro dobro. E aí Obrigado.